Olá amigos do blog do Eleomar e do portal Esportes do Povo. O Ceará enfrenta, nesse sábado, o América de Natal, numa parada muito dura lá no Rio Grande do Norte, tentando manter acesa a esperança de presença no G4 ao final da Série B, a esperança de acesso para a primeira divisão. Bom, um jogo muito complicado, por alguns motivos. Primeiro, o histórico do Ceará nesse campeonato, nas partidas fora de casa. O Ceará sempre foi um convidado muito, digamos, muito educado, muito cordial com os seus Cicerones. O Ceará conseguiu poucas vitórias nessa competição jogando fora de Fortaleza. Então, isso já é uma questão importante para a gente considerar. O outro aspecto, o América é um dos clubes que lutam contra o rebaixamento e vem renascendo dentro da tabela. Apesar de ter perdido o último jogo para o Boa, lá em Minas Gerais, o América vinha de três vitórias seguidas. Portanto, é um time que vem embalado, motivado, nessa luta contra o rebaixamento. A favor do Ceará, o fato de que, pela primeira vez, os 11 jogadores que a torcida, que o próprio técnico Sérgio Soares comenta isso, que esses seriam os seus 11 jogadores titulares, e que a torcida também considera, imagino eu, de forma majoritária, como sendo os 11 titulares do Ceará, eles finalmente vão poder jogar juntos. Fernando Henrique, Marcos, Potiguar, Gustavo e Vicente, João Marcos, Rogerinho, Nulinha e Ricardinho, Magno Alves e Mota. Essa, de fato, é uma escalação que mostra que o elenco do Ceará, se a gente for avaliar nome a nome, é um elenco forte, um elenco que tem bons valores. Então, talvez isso possa fazer a diferença nesse confronto com a América de Natal nesse sábado. Um resultado que não seja a vitória é realmente sacramenta, praticamente sacramenta, enfim, o final do projeto de subida do Ceará. O Ceará realmente vai ter que trazer a vitória de Natal, se quiser continuar acreditando numa possível subida para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque um empate ou mesmo uma derrota, o que não seria um resultado anormal lá em Natal, um empate, não seriam resultados anormais lá em Natal, isso traria grandes dificuldades, inclusive para o técnico Sérgio Soares, motivar esse elenco nessa reta final, um elenco que se viu tão perto de chegar no G4 e cada vez mais vai se distanciando. E aí chega aquela dificuldade de você motivar o jogador, de você fazer os jogadores acreditarem nesse discurso de que ainda dá. Enfim, portanto, o Ceará não pode vir de Natal, não pode retornar de Natal com outro resultado, que não seja a vitória, se quiser seguir acreditando na subida para a Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, vejamos aí então qual será a sorte do Alvinegro lá em Natal. É isso, um abraço e até a próxima.